Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que viagem é essa, mano? Mano, eu quero explodir esse duende pra ver o que acontece. Ele deve dar alguma coisa, mano. Ele vai tá aqui, ó. Ô, safado! Não, eu quero matar o duende! Me dá um duende! Quero um duende! Ai, eu quero matar esse duende, mano. Me dá mais um duende, caralho. Ai, ai, ai. Cuidado. Nossa senhora, mais um paraquedista? Ah, é sacanagem, mano. Ai, corre, negada, não deu. Não deu pra correr, não. Meu Deus, mano. Que viagem é essa desse duende, cara? Eu quero matar o duende, cara. Valeu, teammates. Salvou nós. Salvou nós duas vezes, teammates. Eita. Eita, teammate. Cuidado, hein. Ah, nem, mano. Cadê os duende? Cadê os duende, mano? Valeu, filhão. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Nossa, por que eu tô carregando um bagulho que tem... É que estender de mags. Olha lá ele, olha lá ele. Não! Sai que o duende é meu! Sai que o duende é meu! Sai, seus cagados! É meu, é meu, é meu. Ele passa correndo aqui. Ele tá aqui. Passa correndo pra lá. Eu acho que alguém é o duende, velho. É alguma pessoa. Que viagem é essa, velho? Mano, que viagem... Ai, caralho, mano. Que viagem é essa, velho? Meu Deus, esse cara brisa demais, mano. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Aqui não. Valeu, teammate. É nóis. Porra, mano. Ai, não. Porra, os moleques que tá pegando... Os moleques que tá pegando streaker no care package, velho. Eita! Tomei uns tuck e eu nem vi, cara. Nossa, que viagem é essa, mano? Ó, o duende morreu, mano. Mano, muito da hora esse negócio. Quero descobrir o que que acontece, que eu não entendi. Não consegui entender. Valeu, filhão. Ó, esse trouxão aqui. Ai, ai, ai. Vou ficar por aqui. Ó, o duende. Ah, ele vai me matar. Ai, meu Deus. O duende deve ser alguém do... Sei lá, aqui pro resto. Porra, ganha aqui os trick, mano. Se mata o duende, ganha aqui os trick, mano. Agora eu entendi. Caralho, mano. Você mata o duende, ganha aqui os trick. Que bagulho pica. Porra, eu pensei que o duende ia sentar a patada na minha cara. Mano, que modo da hora, mano. Caralho, vamos jogar mais. Mano, de novo, pela milésima vez, eu esqueci de trocar o... O que, os trick? Eu tô com o wave, velho. Se eu matar o bichinho lá, eu vou pegar um wave. Mas é, fazer o que, né? Quem é burro, é burro. Eu quero saber da onde tá vindo os inimigos, velho. De cima, mano. Como assim? Aqui não. Aqui não. Ó, os inimigos tão de lá, velho. Porra, que susto, mano. Ah, é o dozeiro, né? Joga muito. Ó, os caras falando aqui. O que que é isso? Vai. Não! Nossa, mano. Camper. Mano, eu vou tacar uma faca em alguém, velho. Na moral. Eu vou descontar minha raiva tacando uma faca em alguém. Apareceu o duende. Apareceu o duende. Quero matar o duende. Eu quero matar o duende. Ó o camper ali. Para de camperar, vagabundo. Para. Nossa, não vai parar. Não vai parar. Vamos dar a volta aqui. Agora foi. Agora foi. Ó a faca, ó a faca. Ó a faca! Olha a faca! Fechando a triple com a faca! Mano, tem que ser final. Mano, isso aqui tem que ser a final. Nossa, estouraram o duendinho aí. Eu não tô nem vendo ele mais. Mano, tem uma galera tão grande ali que se eu tivesse de sniper, dá pra levar todos. Mas não. O espertão tem que jogar de SMG. Mas tem que fazer missão, né, velho? Então, tamo aí, jogando com o que tem que jogar. Cadê o cara que tava aqui? Tá aqui, safado! Nossa, todo mundo de costas e eu perdi, mano. Nossa! Desculpa, mano. Não, 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 não me mata, pelo amor de Deus. Nossa senhora. E a mira tá muito merda, mas é o que tem pra hoje. Foi mal, mas aqui não. Ó, virou de novo spawn, hein? Ai, corre negada! Corre negada! Ó o bicho aqui. Mata, 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 mata. Eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar. Vem, filhão, vem, filhão. Mata! Não, deixei, deixei, deixei! Ah, roubou meu duendinho. Porra, mano. Queria pelo menos pegar um streakzinho aqui, mas eu não tô jogando bem o suficiente, parece. Até porque meu streak tá sendo o AV, né, velho? Vou fazer o quê? No bichinho da sorte. Ó. Tamo com cinco kills aí. Vamos ver se sai um streak pelo menos na medalhinha. Pelo menos na medalhinha, hein? Aqui não, seu safado. Ixi, ó. Caraca, o spawn tá virando muito rápido, mano. Inclusive, eu tô ficando sem bala, preciso pegar uma arma do chão. Basta, Vox. Não vai completar a missão, mas pelo menos o streak aqui vai ficar da hora. Nem sei. Sai daqui, sai daqui. Meu Deus. Agora estamos com dez. Ó o bichinho. Ai, ai, não! Mano, esse bichinho é muito da hora, velho. Ó o cara sentando a paulada. Ó a faca. Nossa, que facosa linda, mano. Linda, 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 linda. Nossa, mano. Esses champs tão tomando um, hein? Caramba, tio. Valeu, irmão. Não, 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 não. 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 Ai, eu devia ter tacado a faca, velho. Nossa, ia ter pegado retinho, mano. Meu Deus, ó o moleque que eu tô dando nos caras. Consegui levar nenhum, velho. Ai. Isso é retardíssimo o nome disso. Acabei morrendo. Pô, foda que eu não tô acostumado a jogar de PPSH, mas... Quis fazer um videozinho aí de PPSH. Então é o que tem pra hoje, mano. Para de camperar. Vixe, mano. Errou. Não é possível. Mano. O cara é um fantasma, velho. Ui, ai. Isso foi quase. Ai, tem um cara bem aqui. Ah, teammate do céu. Salva nós. Beleza. Beleza. Virou spawn de novo. Para de camperar. Fudeu. Fudeu não. Tá de boa. É, fudeu mesmo. É. Isso aqui não vai dar certo. Ai, fudar a volta no moleque não deu certo. Eu gosto demais de sair correndo assim, que nem um retardado. Para de camperar. Você. Para de camperar. Você também. Tá que você não tava camperando, né? Mas... Pode parar. Você sai daí. Você sai daí também. Nossa senhora. 38. Eu quero 40 kill. Quero 40 kill. Quero 40 kill. Me dá 40 kill. Me dá 40 kill. 39. Segura, segura, segura. Não. Não, 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 não. Segura. Não, 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 não. Não, 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 não. 30 segundos. Relaxa que vai dar tempo. Atira. Caralho. Não, mano. O controle tá bugado, véi. Meu Deus. Meu controle tá fodido, véi. Olha. Para. Para de mexer sozinho. Mano. Mano. Meu Deus, mano. Chegou no estágio máximo. Tá pra morrer. Nossa, mano. Meu controle tá morrendo. Meu Deus, eu tô fodido. Sai, sai. Eu vou pegar meus 40 kill. Eu vou pegar meus 40 kill. Nunca vi uma kill tão difícil que nem essa, véi. A vida tá contra mim, mano. A vida tá contra mim, mano. Uma kill. Uma kill. Eu só tô te pedindo uma kill. Boa. Boa. Morre todo mundo. Consegui. Consegui. Conseguimos. Conseguimos. Porra. 43 barra 26. Me ando. É, deu certo aí. A vida ficou contra mim, mas acabou que deu certo. Nossa, mano. Que... Olha, olha. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca. Ah, viodo, que lindo. Mano, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis. Valeu, falou, fui. Não esquece de se inscrever no canal e 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 não